Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Romulo Dias e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma dica importantíssima para te ajudar a melhorar os seus ganhos na Loto Fácil. Você é do tipo que joga aleatoriamente ou segue alguma técnica ou estratégia. Se você está cansado de jogar e nunca ganhar nada, preste atenção nessas dicas e passe a ter lucros nos seus jogos. Mas antes de irmos direto para o assunto, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e gostando do vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Isso ajudará muito o canal e incentiva novas publicações. Vamos para o vídeo? A Loto Fácil é um dos jogos mais fáceis de jogar e é o preferido da maioria das pessoas. São 25 números no total e são sorteados 15, onde podemos concorrer apostando 15, 16, 17 e 18 números. Porém, não é simplesmente marcar os números aleatoriamente e achar que vai ganhar. E isso é o que 80% dos apostadores fazem. Além de precisar de sorte, existem algumas técnicas que, se seguidas corretamente, aumenta muito a chance de ganhar ou pelo menos não perder constantemente. E hoje você vai descobrir o que te impede de ganhar mais vezes. A Loto Fácil foi desenvolvida para que os apostadores façam entre 7 e 10 pontos e até 10 pontos não paga prêmios. Ela só começa a pagar a partir dos 11 pontos. Como são 25 números, são sorteados 15, isso representa 60%. Logo, temos que ter o máximo de acerto dentro desse 60% para termos algum retorno ou não levarmos prejuízos constantemente. Se alguém te apresentar uma fórmula mágica dizendo que com ela você vai fazer os 15 pontos, não acredite. Essa fórmula simplesmente não existe. O que existe são técnicas que você pode aumentar a sua chance nos seus jogos e deixar de ter prejuízos. Logicamente que você poderá acertar os 15 pontos, mas isso ninguém pode garantir. O que eu posso afirmar é que utilizando essa técnica que vamos passar a seguir, com certeza suas chances aumentam e muito. A Loto Fácil geralmente repete em média entre 8 e 9 números do concurso anterior, o que representa também 60%. E a média é que saiam 7 ímpares e 8 pares, ou vice-versa, que também representa em média 60%, uma vez que temos 12 pares e 13 ímpares. Além de ter um ciclo que se fecha geralmente a cada 3 ou 4 concursos, podendo demorar um pouco mais, mas a média é essa. E é exatamente sobre essas 3 particularidades da Lota Fácil que vamos falar hoje. Para começar a ter resultados nos seus jogos, é ideal que você monte uma planilha e comece a anotar todos os resultados para acompanhar os números sorteados. Assim você poderá fazer o acompanhamento correto e começar a faturar mais nos seus próximos jogos. Essa planilha pode ser feita no Word, Excel e até mesmo à mão. O importante é que você saiba como está o ciclo e em qual concurso ele abriu e em qual fechou e quais os números estão em evidência no momento. Agora vamos para a tela do computador para que possa entender melhor como funciona. Aqui temos a planilha que eu uso. Foi feita no Word e caso você vá acompanhar os resultados, é bom que você faça uma também. Perceba que no concurso 1763 repetiram 7 números do concurso anterior. São esses em roxo e saíram 7 pares e 8 ímpares. O ciclo foi iniciado no concurso 1762 e faltam apenas duas dezenas, o 18 e o 19, para fechar esse novo ciclo, ou seja, sair em todas as 25 dezenas. Observe que o número 11, apesar de ter saído no último concurso, é um número que vinha saindo pouco, então tem chances de sair mais agora. E para montar os seus jogos, você deve observar quais os números estão atrasados, ou seja, não saíram nos últimos concursos e os que estão em evidência, aqueles que estão saindo mais vezes no momento. Dessa maneira, você vai montar seus jogos com as probabilidades maiores de ganhar. No caso, temos o número 11, que saiu poucas vezes nos últimos concursos. Ele tem uma grande chance de repetir. O 9 pode sair, pois saiu poucas vezes. O 8 e o 24 também foram números pouco sorteados. Vamos para os números que estão em evidência, que são o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 13, o 21 e o 23. Esses em amarelo na planilha. Observe que o número 1 está repetindo a 14 concursos. Tem tudo para não ver no próximo. Com base na planilha, você tem todas as informações para montar seus jogos. A princípio, parece ser complicado, mas logo vai ver que é muito simples. Lembrando que o ideal é alternar entre 7 pares e 8 ímpares e vice-versa. Usando essa técnica, você vai acompanhar melhor os números que estão atrasados e os que estão em evidência. Lembrando que a cada sorteio, repete em média 9 números do concurso anterior. Se você vinha jogando aleatoriamente e está cansado de só ter prejuízos, essa é a hora de mudar isso. Faça uma planilha como essa. É bem simples. Te garanto que você vai começar a ter resultados satisfatórios e os lucros virão em seguida. A partir do momento que dominar esse acompanhamento do ciclo e de pares e ímpares, começará a fazer 11, 12, 13 e 14 pontos muito mais vezes do que você imagina. Essa foi a dica de hoje. Espero que tenha gostado e que tire bastante proveito dela e tenha muitos lucros. Peço mais uma vez que deixe o seu comentário no vídeo, se inscreva no canal e deixe o like, pois isso ajuda muito na divulgação do canal. Obrigado por ter assistido o vídeo, boa sorte nos seus jogos e nós nos vemos no próximo vídeo. Até! Tchau!